Da doutora Zilda Armes, agradecendo aqui a presença de todos vocês, de todos os nossos artistas. Eu vou trazer aqui pra cantar bonito pra vocês, esse rapaz que é cantor, já é sucesso. Ele tem programa na Rádio Comica. Esse aqui é o Adilson Messias, a prazo doido! Boa noite, gente! Olha, o homem cantou o forró, agora vamos cantar o amor, né? Faz parte da vida. Sem amor não tem carinho, sem carinho não tem boa vontade com ninguém. Vamos nós! Boca nova! Eu procurei na bebida, cheio pra te esquecer. Mas não me encontrei em seguida, não sei ficar sem você. Fiquei desesperado, coração magoado, querendo você. Espero uma chance sua, pra nosso amor é viver. Espero uma chance sua, pra nosso amor é viver. Vou lá. Sei não me Zamora e nem o teu carinho não tem o seu calor. Sei ficar sozinho ou sofrer de amor. O amor é lindo só. Eu sei a falta que este amor me faz. Sei a vida, nem o teu carinho não tem o teu carinho. Sei ficar sozinho ou sofrer de amor. O amor é lindo, só não tem a falta de você, irmão Eu fiquei maravilhado com o hallar de você e eu Esse olhar eu me dizia que seu amor era meu E que Deus esperava pra salva de um águerreiro com você Espero uma chance sua pra nosso amor revivir Espero uma chance sua pra nosso amor revivir Sem o teu carinho, sem o teu calor Sem ficar sozinho, vou sofrer demais O amor é lindo, só não tem a falta que esse amor me faz Sem o teu carinho, sem o teu calor Sem ficar sozinho, vou sofrer demais O amor é lindo, só não tem a falta que esse amor me faz O amor é lindo, só não tem a falta que esse amor me faz O amor é lindo, só não tem a falta que você me faz